Música Paz e amor E onde nós vamos congregar hoje? No assentamento de Mariluz Nós vamos no assentamento congregar hoje Vai ter um culto na casa do irmão Ivair E nós vamos filmar um pouquinho pra vocês Olha onde meu filho tá subindo Sem outra Já se inscreva no canal, deixa o joinha e bora pro assentamento Música Já chegamos aqui em Mariluz Esperando o ônibus e o micro-ônibus de Campo Morão chegar Aí tamo aqui, ó, os irmãos de Ubiratã com nós É o céu Olha que coisa linda no céu Olha a carreata atrás lá, ó Gente, com força Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Bom, já tá escurecendo Nós já pegamos a estradinha de terra De asfalto Agora tamo aqui na estradinha de terra O seu irmão tem uns 3 carros na frente Tem mais um ônibus Uma van E mais uns 4 carros atrás Seguindo nós Bora lá se alegrar E tá frio, hein? É que tá frio, hein? Não sei onde vocês estão aí Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal Lendo noveno Lendo noveno Gelo Vamos que vamos, vamos embora Tchau Chegamos aqui, ó Tá escuro aqui, não dá pra ver Malta de irmão lá pra trás Vai ser astro arrebatando Tem carro, menino Tem carro, carro, carro Toda gente Não vai caber todo mundo aqui, não O ônibus chegou lá, ó A van chegou, o povo descendo Os irmão tá chegando aqui, ó Ó nós chegando aqui Os irmão tá lá É o céu curinho É o Andade chegando Os irmão chegando aqui Fazer um videozinho aqui pra mostrar pro O povo vão chegando Estamos atrasados, né? Estamos atrasados, mas estamos chegando, né? É o céu O povo vão vindo Vamos lá O irmão tá aqui Nos preparou hoje aqui Nos sentamentos Nos preparou Lutou A missão de Deus Terminou o culto aqui Uma benção terrível Foi uma glória Nós não temos costume de gravar o culto, né? Que nem é bom Aqui a Irmandade Um lanchinho Agora pra comer o lanche A Taven aqui, ó A Taven aqui Comendo já? Tá comendo a Taven? A Irmandade aqui, ó Muito abençoado Ficou marcada na nossa vida O Senhor mandou a palavra São Mateus A parte que Pedro anda Jesus anda Sobre o mar Deus, Deus Foi uma glória, hein? Só perdeu quem não veio É isso aí, meus irmãos Não existe nada melhor Que servir o Senhor Que esse prazer Nunca venha morrer Dentro de nós O Senhor falou que O barquinho nosso Não vai afundar E Ele vai dar a mão pra nós Pra andar por cima Desse mar De tribulação De cobre De guerra Que estamos vivendo Ó o povão comendo Aqui a mão fechada Ô Miguel Cadê a chave, Miguel? Gente, pensa um fio Que tá aqui, terrível Vamos lá Filma a Amanda ali Comendo ali A Amanda A Amanda comendo lá A Amanda comendo lá O namorado dela A Amanda comendo lá A Marco A Luís tá atrapalhando Olha lá Aí come, hein? Esperar um pouquinho É o céu Ó, fofocando, Mel Fofocando, Mel Tá fofocando Ele fofoca Quer fofoca, Filipe? Para, por favor Para de fofocar Ô, ô, ô Jussara Pega esse celular Você não queria fazer Ô, ô, ô Jussara É fofota Vocês tão fofocando demais Depois do culto desse, você se fofocando? Você tá gravando? É o canal, tá gravando no canal. Então, eu vou mandar um abraço para a irmã Sirlene, aqui de Mariluz. E ela disse que vai se inscrever no nosso canal, que tá gostando bastante dos nossos vídeos. Do jeito que eu comprei. Só que ele com vergonha. É o que eu vou fazer agora. Galáctico. Ali é galáctico ou não é legal? É um bigodão, negão. Chegue, negão, cheguei. Chegue, cheguei. Esse aqui é meu irmão, ó. Esse aqui é meu irmão. Ó o bigodão dele. Galáctico. Galáctico. É louco. Astronômico. Astronômico. O povo não quer ir embora mais não. Os ônibus tampando a rodovia, o povo saia lá e o povo tirando foto. Aê, a safa, a safa, a safa. Nem chamou não, hein, meu cão? É, nem chamou. Não tá valendo mais nada, né? Não tá valendo mais nada, hein? A caiada de gente ir embora. A minha, não. Estamos voltando embora. A caiada, o pneu meu abriu atrás. Viajar a roda cai. E vambora, gente. Olha o tanto de carro atrás e na frente. Vambora. 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 Amanhã, né, mãe? Isso. E amanhã tem vídeo novo, hein? Amanhã tem vídeo novo. E agora nós vamos limpar as crianças, gente, rotina de mãe, né? Porque eles se jogaram na terra. Eles se enrolaram na terra. Porque no assentamento, no sítio. O puto. Então, meu filho, eles... Deixei ele brincar. É isso aí. Fiquem com Deus. Nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.